E aí, cara, chegamos no Mundial, porra, gente, porra, a gente vai ganhar. Tamo bem, vamos ganhar. Cara, o primeiro dia foi um desastre. Foi mesmo? Porra, a gente olhei pra ele e falei, irmão, que merda é essa? E aí, provavelmente, tu olhou pra galera da Aliança. Não, é tipo assim, automática, guerra, né? Era uma guerra, era uma guerra. Ninguém zoou, não? Vai, vai morrer. Cara, no primeiro dia a gente teve uma situação ali, que eu acho que foi um divisor de águas. Como foi? Ano passado, o que aconteceu? O Mário chegava e ganhava uma luta nossa, começava a olhar pra eles, começava a gritar. Mário Reis. É, eu não compro, aqui a gente faz. Aí teve uma luta, ele diz, ah, quer, tem que me respeitar. Eu fui o seu coach quando tu foi campeão mundial na faixa preta. Ficou muito ali, né, cara? Na arquibancada, vocês dois? É. Próximos? Próximos. E aí, quando chegou no Brasil, aí beleza. Então, tipo, a segunda, eu falei, eles massacraram a gente. Mas a minha visão é que eles ganharam a gente no mental, porque a gente não estava preparado pra viver aquele caos, aquela guerra, aquela pressão, entendeu? E eles gritando, mano. E a gente, tipo, o Rio de Janeiro diz, ah, o que? Tira a tua galera. E, pô, eu tirava a galera, calma. E eles, porra, pra cima da gente, né? E, porra, beleza. E aí, esse ano, quando chegou no Brasileiro, teve um pequeno atrito lá em uma luta de faixa azul. E aí, cara, estava eu, Mário, e os juízes lá, que era o Tote, era o Pelé, e eu acho que era o Sanclé, o outro. E aí, o aluno dele começou a gritar merda, e eu falei, pô, e aí, não vai punir, não? Por falta de disciplina? Aí ele, calma, não é assim, não sei o que e tal, discutindo. E aí, porra, esse ano, eu falei, cara, eu não vou baixar minha cabeça pra eles. E aí, eu falei pra ele, falei, ó, cara, falei, ó, no Mundial desse ano, se você ficar gritando na minha cara, igual você fez ano passado, a gente vai sair na porrada. Eita, porra. É, aí ele olhou pra mim assim, aí ficou balançando a cabeça, aí depois eu fiquei sabendo que ele chegou lá pra aliança e falou que, olhou pra mim e falou, ué, vamos lá fora então, agora no estacionamento, aí eu peidei. Aí eu falei, caralho, que lugar, assim, eu não sei se é fake news, né? Mas eu falei, porra, que loucura, que loucura. Você falou isso pra ele no Mundial já. Eu falei no Brasileiro, entendeu? Ele, lá, a gente vai ser preso, porque a gente não sai aqui agora. Mas, porra, os juízes estavam, eles viram, né? Aí, beleza, aí chegou o Mundial e até falei pro Siriema, falei, ó, Siriema, a gente vai na vibe deles. Se eles quiserem paz, cara, a gente quer em dobro. Se eles querem guerra, a gente vai ter esse ano. Então, porra, a gente vai seguir o que eles quiserem. Aí a gente foi pro Mundial, é na primeira luta, cara. Aí o Mário ganhou, começou a se alterar. Aí eu, porra, fui pra cima. Aí o Piauí me segurou. E aí, depois disso, cara, parece igual o negócio. Aí, porra, todo mundo se respeitou. Óbvio, teve ali as guerras, as brigas. Mas não teve essa forma que ele agiu do ano passado, né? Aí depois o Guigo e o Piauí veio e o Isaac. Calma, tá maluco. Por cima dele aqui vai preso. Eu falei, cara, eu não sou maluco. Eu não sou nenhum déb mental. Eu sei que, porra, os Estados Unidos é diferente da cadeia. Mas eu precisava mostrar pra ele que, cara, esse ano... Quer respeito. É, entendeu? Eu só queria isso, respeito. Entendeu? A gente tem o nosso modelo, eles têm os deles e é isso. E aí, acho que isso foi o divisor de águas. Entendeu? Então, pô, ele não se alterou igual ele se alterou no passado. Menos caos. É, menos caos. Aí veio menos caos. Você conseguiu organizar melhor a sua galera? É, menos caos. E a nossa galera também, esse ano, já estava, tipo assim, a molecada, tipo assim, já estava naquela de irmão. Esse ano... Isso não é guerra. É guerra. Porque, pô, os moleques sofreu. Tipo, teve situação de moleque nosso estar lutando com cara da Bélgica, do Mário chegar e ficar gritando para o moleque da Bélgica, que nem a Aliança era. Entendi. E ele ganhou uma luta assim, porque, ah, está amarrando, não está lutando, tem que punir. Ele ganhou no grito. A gente tem vídeo dele gritando, tá vendo? Eu faço. Ele fez o juiz punir o nosso, aí o nosso perdeu. Entendi. Então, assim, a molecada estava maluca, né? Entendi. Então, aí, pô, primeiro dia, pô, uma merda. Eles foram bem pra caramba e a gente foi mal. Foi dormir com a cabeça gigante. E aí, a gente tem uma parceria com o Guigo, né? Porque o Guigo também tem um... Cara, sempre ajudou o atleta, né? Então, a gente... Ele começou a ajudar a gente a fazer parte do Dream Arts também, né? E aí, foi até que ele olhou pro Péu e falou, cara, quando um dia vai muito mal, o outro vai muito bem. Calma. Mas a gente, porra, naquela, né? Caralho, foi a maior viagem do Dream Arts, o maior investimento. Pô, a gente treinou bem pra caramba. E aí, a gente foi mal. Aí, o segundo dia, a gente... Opa! Melhorou. E aí, o terceiro... Não, é o primeiro. Aí, o segundo, a gente foi muito bem. Aí, a gente garantiu já no segundo dia. Aí, cara, foi uma... Foi uma, tipo... Acho que um sentimento, um dos melhores que eu vivi na vida, né? Cara, eu imagino. Eu tô amarradão vendo o filme aqui que você tá falando. Porque, porra, você fundou a Dream Arts a partir da Aliança. Sim. Eu tinha 22 anos, né? É, irmão. Imagina, com 22 anos, eu, pô, montei algo que, no final, era pra quatro atletas. Sim. Era pra ajudar. E depois, aquilo virou a minha vida, né? Caralho. Tipo, me perguntaram agora, né? Eu fui dar um seminário no Peru e qual o sentimento de ser campeão mundial e qual foi o sentimento de sua equipe ganhar o mundial. E o meu sentimento de ser campeão mundial... Eu tirei um alívio das costas. Eu não consegui ficar felizão. Fiquei, pô... Eu tirei um alívio, sabe? Tirei aquela mochila que eu sonhava há 10 anos. Campeão mundial na faixa preta, campeão mundial na faixa preta, campeão mundial na faixa preta. E, quando a gente conquistou o mundial esse ano, como equipe, cara, eu fiquei numa felicidade bizarra. Porque eu não sonhava com aquilo. Sim. Quando eu comecei o Dream Art, pô, eu não sonhava. Ah, meu time vai ganhar. E... Quando você tem que ser campeão mundial, você, como atleta, depende 100% de você. 100%. E uma equipe ser campeão mundial, isso reflete o sucesso dos seus atletas. A gestão como um todo, né, cara? A gestão como um todo. Então, assim, cara, depende muito menos de você. Sim. A Aliança tem um histórico de ser equipe campeã, né? É a maior. A Aliança é 12 vezes campeão mundial, né? Então, assim, pô, os caras ganharam 12 edições. E aí, vocês, na segunda participação... Na terceira, né? Na terceira. A gente entrou em 21, mas foi um ano de pandemia, sei lá, a gente entrou com 10 atletas. Então, a gente não entrou pra brigar. A gente entrou pra brigar em 2022. De fato, a gente foi com o time pra ganhar. Quando vocês foram full, no segundo ano, levaram. É. Sensacional, mano. Então, assim, no segundo ano. E aí, cara, no final da história, tipo assim, as pessoas falam em comprar. Não, o que eles compram, o que não sei o quê e tal. Mas, cara, o dinheiro não compra título. Cara, o dinheiro não compra título. Eu tive uma conversa com o Melk aqui. Sim. Muito interessante, porque eu vi um post dele no Mundial de 2023, que eu cheguei a rir. Que ele falou, o resultado foi uma merda, mas a gente tá sorrindo. Sim. E aí, trocando uma ideia com ele, eu falei, pô, Melk, você formou, ele formou caras muito bons. Sim, muito. Mas, como é que é a recepção dos faixas marrom, faixa preta, que chega na sua academia? Ele falou, cara, isso ainda não tá andando. Sim. Então, entenda que você pode trazer um faixa preta, comprado, não comprado, mas dependendo de qual for a equipe, não vai haver desenvolvimento. Com certeza. O desenvolvimento é prova de que seu trabalho é bem feito. Com certeza. E eu, como entusiasta da luta, eu não vejo o problema na compra, irmão. De verdade, cara. Vamos lá, minha visão, tá? Hoje em dia, olhando tudo isso, tentando me colocar no lugar e colocando qual é a minha visão, né? A compra é a seguinte, o Drinhache, o foco dele sempre foi ser um projeto de alta performance. A gente precisava de resultados para atrair olhos e, com isso... Investimento. Investimento para o negócio poder se bancar. Ponto. E ponto, entendeu? Então, assim, cara, a gente tem um moleque talentoso, tá? Esse moleque é talentoso, mas ele não tem, às vezes, uma estrutura, ele não tem um treinamento adequado. Vamos trazer ele. Sim. Então, porra, vamos conversar. Cara, olha só, isso aqui que a gente tem para você, quer fazer parte? Quer? Tamo junto, vambora. É isso aí. Ou muitos, a maioria veio atrás pedindo para poder fazer parte. E aí, os professores, ah, mas você tem que falar direto com o professor primeiro, né? A gente poderia ter feito isso? Poderíamos, olhando assim hoje. Mas também é diferente quando o negócio é aberto. Como é que você vai falar com o professor que você já viu ele postando crionde, safado? É, vai ter briga. Como é que você vai chegar nesse cara e vai mandar uma mensagem para ele, oi, tudo bem? Como é que você está, então? Eu gostaria de falar com... De trazer o seu atleta. Não, o cara vai te bloquear. Já teve situação de eu falar com o professor? Beleza, eu vou conversar com o aluno. Ah, eu conversei com ele, ele não quer. Aí, depois, eu vou ficar sabendo que o professor nunca conversou com o aluno. Entendeu? Então, assim, é uma situação muito complicada, é uma situação muito delicada. Eu entendo também o sentimento do professor, porque o professor, ele acaba tendo na cabeça dele que o atleta é uma posse dele. É, então, esse ponto aí é muito foda, Isaac, pelo seguinte, ó, vamos levar em consideração que a gente está falando de faixa colorida, ok? Claro. Se esse cara paga, esse cara não te deve porra nenhuma. Se esse cara vai parar de pagar, vai para uma academia melhor, vai ter condição de treino, vai ter possibilidade de ganho, vai poder mudar a vida dele? Certo. Porra, meu irmão. Deixa o cara aí, brother. Sim, 100%. 100%. Assim, o meu ponto é o seguinte, porque muitas das vezes o cara era bolsista, tá? Aí tem outra... Não, eu entendo, eu entendo o sentimento, mas eu acho que, assim, cara, se você está fazendo por ajudar, deixa o cara aí. Agora, se você está querendo algo em troca dele, mete um contrato nele, não dá bolsa de graça, entendeu? Fechou, fechou. Tipo assim, um exemplo, a gente perdeu, a gente não faz contrato com atleta. Sim. Se perder, perdeu. A gente perdeu 10 atletas pré-mundial. Caralho. Entendeu? E caras renomados. E não é só a perda, porra, esses atletas poderiam ganhar para a gente. Mas esses caras, eles tinham uma influência grande dentro do time. Eles eram os ídolos do time. Sim. E aí? É, vai chorar? Vou chorar? Então, é isso que eu estou te falando, entendeu? Então, assim, se você quer que o cara não saia da tua academia... Faz contrato. Não espere lealdade. Porque eu vou te falar, assim, da minha situação, tá? Eu sempre ajudei a minha mãe. Meu pai foi preso, eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar, larguei os estudos, e comecei a trabalhar. Ganhava todo dia 10 reais, eu dava para ele esse dinheiro. Então, antes de eu ter qualquer tipo de lealdade ao Fábio Andrade, que foi o meu primeiro professor, o meu sonho era mudar a história da minha família. A minha lealdade era muito maior em querer mudar a história da minha família do que, cara, estar ali... Óbvio, ele foi a pessoa que, cara, me introduziu, que me colocou, mas o meu sonho era, cara, era muito além do que ganhar uma medalha de campeonato mundial. Então, assim, muitas das vezes, a maior parte dessa molecada é essa. Tu peca qual é o teu sonho. Cara, eu quero ajudar a minha família. E, pô, tenho vários amigos que ficou em Bangu e não chegou em lugar nenhum, infelizmente. Verdade, entendi. Então, assim, não é que lá eu não iria chegar, mas a probabilidade era muito pequena. Muito pequena. Entendeu? Era muito pequena e eu precisava arriscar, eu precisava quebrar a minha cara. Sabe o que é que isso é bacana de levar para a galera fazer analogia, meu irmão? A gente está numa época em que se discute muito política, só que se discute com emoção, né? Vamos levar para o esporte. Imagina que sua academia é um país. Aí, você fala assim, aqui no meu país, eu dou tudo a vocês. Vocês vão ter tatame, vocês vão ter kimono, vocês vão ter isso, vocês vão ter aquilo. Mas eu mando e decido quando você sai. Aí vem Isaac, outro país, fala assim, irmão, tenho a proposta para você. Isso, isso, isso. Aí o cara fala assim, porra, meu irmão, quero ir para aquele país, lá é melhor. Você, dono da academia, vai falar, não, você é domínio meu? Ou você, de fato, sabe que o mundo é essa disputa e, se é melhor para você, deixa fluir? Quem é você na real? Porque uma galera prega uma coisa e depois vive outra. E eu não estou tomando partido de você ou de outro. Eu estou falando que, na prática, se você preza pela liberdade do outro, irmão, deixa o cara aí, não tem que ficar puto. Porra, eu me doei. Se você se doou e o objetivo é ajudar, você não tem perda. O cara vai estar sendo mais ajudado. Se você se doou e quer algo em troca, contrato assinado, irmão. Em 2017, eu fiquei 40 dias, 30 dias, treinando com o Mário Reis, né? Eu era da Aliança São Paulo e fui para a Aliança Sul para passar uma temporada lá. E aí, eu estava, de fato, querendo me mudar para lá para ficar treinando com o Mário, né? E aí, cara, tive uma conversa com o Lang. É o Lang, não, que a gente te ajudou. Começou a jogar um monte de coisa na minha cara. Eu olhei para ele e falei, Lang, tudo bem, mas deixa eu te falar aqui. Em 2016, eu fui o seu melhor treino. Eu era o cara mais duro aqui que treinava contigo. Eu te ajudei. A ajuda foi mútuo. Eu fui aqui diversas vezes por exemplo aqui dentro. Eu fui orgulho aqui dentro. Então, eu te ajudei também. Eu ajudei a academia. É óbvio que, assim, eu não sou nada na frente da academia. Mas eu acho que eu acrescentei. Não foi só vocês que me ajudaram. Então, eu acho que, assim, no final da história, todo mundo se ajuda. Todo mundo se ajuda. Não é só o cara que ajuda o atleta. É, cara. E eu só corrigiria o seguinte, ó. É troca, não é ajuda. De novo, Isaac, o que você está vindo fazer aqui é uma troca. É uma troca, claro. Eu estou recebendo você. Eu estou recebendo sua audiência e você está recebendo a minha e está todo mundo ganhando. Sim. Ok? Essa é a minha visão. Isaac, chega aí para eu te ajudar. Você vai falar, porra, meu irmão, não é bem assim. Claro, com certeza. Entendeu? Com certeza. Se é ajuda, fique feliz pelo cara chegar, irmão. Tipo assim, cara, eu ajudo um monte de gente, entendeu? Eu faço essa ajuda porque eu quero. Não é troca. É. Entendeu? Sim. Então, assim, é totalmente diferente. Então, acho que essa é a visão que as pessoas precisam ter. Sim, concordo. O atleta, ele ganha, ele tem sucesso? Da onde esse cara é? Quem é o professor dele? Entendeu? Então, assim, quem seria Melke Galvão sem Mika? E quem seria Mika sem Melke Galvão? Concordo muito. Então, acho que no final é o quê? Eles se complementam. Isso aí. E os dois chegam. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço. Abraço.